E toma, e toma o palhacinho, toma o palhacinho, pra deixar de ser babaca E toma a careta, sai de perto Mbappé, sai, falso, mentiroso Carinha dele cara, falso Olha lá o olhinho dele, tá olhando pra onde, ele olha pra cima, ele olha pra cima, ele olha pra frente Tô de olho nesse teu olho aí, serpente, jararaca Não abraçou o Neymar fechando o olho, já sei que é filho da... A realidade é essa Tu vê que ele tá de olho aberto o tempo todo O Neymar também, mas o Neymar pode, porque ele sabe que o cara é filho da puta Então ele tá de olho aberto, dormindo de olho aberto Porque o inimigo tá ao lado, o inimigo tá ali Eu tô sabendo... Tá maluco? Aqui não